Você me deixa uma loucura Você vê como te localizar Dessa vez você foi imatural O meu mensagem já posso terminar Esfiar a cabeça e cuidar toda boa Se continuar se incrementar e continuar Tentar me perdoar Canta, manda áudio Deixa eu descer em saudade do seu tom de voz Seu amor não passa a peça e ainda pensa em voz Se o problema for a bomba de vontade Porque ainda tem Manda áudio Deixa eu descer em saudade do seu tom de voz Seu amor não passa a peça e ainda pensa em voz Se o problema for a bomba de vontade Porque ainda tem Você só faz a minha vida Mas se o povo também Você me deixou loucura Se me coloca te localizar Dessa vez você foi imatural O meu mensagem já posso terminar Galera, eu tô gravando esse vídeo Pra falar pra vocês Que eu comprei um violão Pra aprender a tocar samba No violão E aos poucos E passando algumas coisinhas pra vocês Aqui no canal De samba no violão Então você que tem Aquele violão guardado Em cima do guarda-roupa Tá na hora de tirar ele de lá Que a gente vai botar em prática Tudo que a gente aprender no cavaco Lá no violão Então deixa aqui embaixo Nos comentários O que você acha da ideia E já vai deixando pedido de música Pra gente aprender Aqui no violão Tchau 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 Obrigado.